Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Neste vídeo de hoje nós vamos fazer um cural de milho verde, isto mesmo! Fiquem comigo até o final pessoal para vocês verem que delícia de receita que é esta. Mas eu já vou pedindo para vocês aquele joinha para me ajudar aqui no engajamento do nosso cantinho. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva aí embaixo, venha fazer parte do nosso cantinho. E não esqueça também de ativar os sininhos para notificações para quando postarem vídeos novos aqui, o YouTube avisarem a vocês, tá bom? E não esqueça de compartilhar, que é muito importante. E agora, sem mais delongas, bora lá para a receita? E para esta receita nós vamos precisar de 500 ml de leite, 4 espigas de milho e 7 colheres de açúcar. Vou agora cortar o milho e colocar no liquidificador e volto para mostrar para vocês. Voltei para mostrar para vocês, cortei a 4 espigas de milho. Agora eu vou colocar no liquidificador com 500 ml de leite. No liquidificador nós vamos colocar 500 ml de leite. E vamos acrescentar a 4 espigas de milho já cortada. E agora nós vamos bater. Pronto pessoal, agora já batido, o que eu vou fazer? Já logo na panela eu vou colocar aos poucos para coar. Pronto pessoal, terminei já de coar ele todinho, tá? O milho batido com leite. E agora nós vamos acrescentar aqui de uma vez as 7 colheres de açúcar, tá? Não precisa ser muito cheio não, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora nós vamos levar lá para o fogão. Esqueci de mostrar pessoal. E uma pitadinha, tá? De sal. Pessoal, agora é ir só mexendo. Até dar o ponto de engrossar. Lembrando pessoal que esses pontinhos pretos aqui é o cabelinho do milho, né? Porque por mais que a gente limpa direitinho, sempre fica alguns. E já já eu volto para mostrar para vocês como que ficou o ponto do cural de milho verde. Olha pessoal, como que ficou o nosso cural de milho. E agora, olha, é só desligar. Pessoal, agora é só colocar numa travessa de vidro ou da sua preferência aí. Olha que lindo, gente, que ficou. É tudo de bom, né? Coral de milho verde. Bom demais. Agora é só dar aquela ajeitadinha. E por último pessoal, aquela enfeitada com a canela em pó fica a opção, tá? É a gosto. Olha. E depois é só saborear, esperar, né? Esfriar e saborear. Pessoal, deixem nos comentários quem gostou dessa receita. E também deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Para eu deixar o meu beijo e meu abraço, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos.